O retrato é oferecido por Dona Ruth e FH Sábado no Palácio Rio Negro foi discreto Ele grande, sem pompa, com um elenco bem como FH gosta Renata e Cacá Diegues, passando por Suzana e Arnaldo Jabô Ana Carolina, Gilberto Velho, Glória Calil e Chico Caruso Tinha também a Prada da Casa Rosário e Sérgio Amaral, Francisco é forte Ana Tavares, Ana Lúcia e Paulo Henrique Cardoso Dona Ruth recebeu uma vestida em tons de peste Bem largão, como ela gosta Longo e FH de calça caque, camisa social, sem gravata A maioria das convidadas, todas muito discretas Usam o terninho, sendo que predominaram nos brancos, verdes e pretos Cacá Diegues disse a Sandra Wiener Adorei seu filme, seu sucesso faz bem a todo cinema brasileiro Não se preocupe que ninguém vai ver com o levo de você Dona Ruth disse a cineasta que passou a trás de todas Escutando por dentro da sala de projeção Para ver o pequeno dicionário amoroso Depois do jantar foram servidos de cores E quase todos os homens receberam charutos Por que? Pergou alguém Por nada Apenas porque é um símbolo do poder Foi a resposta O convidado lembrou que a libretinha do Palácio Imperial Está exposto um manto das coroações Que tem uma sobre a capornada de penas amarelas de papo de trucano E disse pra gente, ainda bem que o Fernando Henrique não soube de ser tempo Ainda bem mesmo, já cansou? Essa música se chama Ai 5 1, 2, 3 e... Ai, 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 ai Ai, 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 ai